O que que é isso? Que solinho descarado em alemão O que que é isso hein? É o rei do misturejo Alô meu patrão, abre a pala do seu paredão porque chegou viu Volta Luiz, o rei do misturejo Pra tocar em todos os paredões do Brasil e todos os botecos do Brasil e do mundo Volta pra tocar meu patrão Volta Luiz, o rei do misturejo Hoje eu vou me desestressar, cê quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar, foi lá no bar, eu vou morar Foi na semana, é só trabalho e a mulher enchendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô Gasson, dá só gelada Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô Gasson, dá só gelada E vai, e vai É o rei do misturejo, Valteluz E agora eu convido meu patrão Dandão Carvalho pra fazer essa comigo Alô Dandão, é com você meu patrão Deixa comigo, Valtão Hoje eu vou me desestressar, cê quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar, pois na Luba, eu vou morar Pois na semana, é só trabalho e a mulher enchendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Se quer saber, eu vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô Gasson, dá só gelada Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Se quer saber, eu vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô Gasson, dá só gelada Valeu meu amigo, Valteluz Obrigado Valtel Tamo junto Dandão, você é o cara, hein Solta o alemão, vai, vai, vai Ao vivo no estúdio, alemão da guitarra Pra todo o Brasil, hein O rei do mistura, hein Valteluz, mora alemão Vai na pegada, olha a batida no swing, velho Alô meu patrão, Céu do C10, na 25 de março Tamo junto Olha eu toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costa Toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costa Olha eu toquei, toquei Ela dança e pede mais, pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Toquei, toquei Ela dança e pede mais, pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Tá bom demais Bora alemão Olha a pegada, olha a batida no swing, velho Alemão da guitarra, estúdios gravando tudo ao vivo Walter Muitos, o rei do misturation Olha eu toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costa Toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costa Olha eu toquei, toquei Ela dança e pede mais, pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Olha aqui, tá bom demais Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Pra frente, pra frente e pra trás e pra trás A novinha dança, pra trás e pra trás Olha pra frente, pra frente e pra trás e pra trás A novinha dança, tá bom demais Vai, vai, vai Alô meu patrão, Ronaldo do Paredão de Iguacu, Ceará Meu patrão Paredão, temo e só guia, tá com nós, viu Gordo Nicolas, Thiago Paredão Predador Alô Caio, alô Vito, Paredão Chineles Tamo junto, viu Paredão de Ognesson Valter Luiz O rei do mistureixo É o rei do mistureixo Valter Luiz Bora alemão Bora danão Olha a pegada, olha a batida, olha os ruis do meu patrão É pra tocar em todos os paredões do Brasil Em todos os pudequinhos, em todo o Brasil, viu Vai Peguei minha sofona pra começar o forró O mistureixo tá tocando e a pegada é bem melhor Peguei minha sofona pra começar o forró O mistureixo tá tocando e a pegada E a poeira está subindo, o suor está descendo Prepara o olho pra que as alvinhas tão chegando E a poeira está subindo, o suor está descendo Prepara o olho pra que as alvinhas tá chegando A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo simbolindo a diferença Menina, a diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo simbolindo a diferença Menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo simbolindo a diferença Menina, a diferença Toca a pisadinha, todo mundo simbolindo Vai, vai No WhatsApp de contato é 011SP9621163135 Ou 11948223627 Falar com Bahia, profissões Alô meu patrão, Jaca, CDs Cento, CDs, Marcelo, CDs Meu patrão, Domingos Neto Peguei minha sofona pra começar o forró O mistureixo tá tocando e a pegada é bem melhor Poeira está subindo, o paredão tô tocando Prepara o olho pra que as alvinhas tô chegando E a poeira está subindo, o suor está descendo Prepara o olho pra que as alvinhas tô chegando A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo me ouvindo A diferença, menina, a diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo simbolindo A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo me ouvindo A diferença, menina, a diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo me ouvindo Eita, porrozão Eu queria mandar um abração Meu patrão, JN de Barro do Rio Grande, Bahia Alô, meu patrão, Chiquinho Cedês Meu patrão, Batatinha da Rádio Grande Rio FM Tá na sintonia aí com nós, viu Para abraçar, meu patrão Alô, meu patrão, DJ, Reinaldo, Remix Produções e eventos, tamo junto, viu Paradanã, vai O rei do missurejo Valter Luiz Alô, meu patrão, Chiquinho Cedês São Paredão, Jad do Paredão Chiquinho do Paredão, tá com nós, viu Olha a forró de vapejada Só presta se amanhecer o dia O sofoneiro, olha que toca sem preguiça Eu tô dançando, mexendo e namorando Dançando com a vaqueirinha, poeira levantando Por favor, meu cantor, me empresta o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas agora eu vou falar Ô sofoneiro, filho da égua pra tocar Ô filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Puxa o fôlei, mete o forró pro vaqueiro Filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fôlei, mete o forró pro vaqueiro Fim da égua, ô pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fôlei, mexe o forró pro vaqueiro Fim da égua pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fôlei, mete o forró pro vaqueiro Alô meu patrão chapô, jepinho, japa e chapinha Do cabeleireiro conexão O cabeleireiro que faz a cabeça da galera Alô meu patrão, dieguinho da padaria do adorado Esse é o que faz o pão mais gostoso do seu dia a dia, viu? Alô meu patrão, André Cedejo e Vicoá, Bahia Tamo junto, viu? Olha a forró de vaqueijada Só pressa se amanhecer o dia O sofoneiro, olha que toca sem preguiça Eu tô dançando, mexendo e namorando Dançando com a vaqueirinha Poeira levantando Por favor, meu cantor Impresso o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpe a impressão, mas agora eu vou falar Ô sofoneiro, filho da égua pra tocar Ô filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fole, mete o forró pro vaqueiro Fim da égua pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fole, mete o forró pro vaqueiro Fim da égua pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fole, mete o forró pro vaqueiro Fim da égua pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fole, mete o forró pro vaqueiro Vai, vai, vai Alô meu patrão, qualificados com marreta Equipe Loja King Salt System São paredões, estouro dos paredões viu Toca aí meu patrão, um guio do paredão das novinhas Paredão Avalanche com os amigos Ramon Valter Luiz, o rei do Misturation Alô meu patrão, DJ Reinaldo Remit E também Seco Senes Tá com nós viu Já com a CD meu patrão, Marcelo Senes Alô meu patrão, Domingos Gantos Louco, tô lá do Ceará, tá com nós viu Alô meu patrão, Tassi do CD Estourado e Leque MP3 Central do CD Olha, liguei meu paredão Botei um som diferente Devagar, caixa, pé quente A galera aprovou Eu gostei, agora ele aí Todo mundo vai dançar Liguei meu paredão Botei um som diferente Devagar, caixa, pé quente Pipocado com a novinha Disse vai ver Novinha lá no chão Devagarinho Novinha lá no chão Levantando o copo Deu uma rodadinha E deixo o paredão Pipocado com a novinha Vai, vai! Alô meu patrão, Jairson da Mídia.net, viu Tá com nós meu patrão Alô, Jairson da Fabiano, CDS.net Manda um abração meu patrão Edson CDS, o Moral de Barreiras Bahia, viu Tamo junto meu patrão Liguei meu paredão Botei um som diferente Devagar, caixa, pé quente A galera aprovou Eu vou ser, agora é lei Todo mundo vai dançar Liguei meu paredão Botei um som diferente Devagar, caixa, pé quente A galera aprovou Eu vou ser, agora é lei Todo mundo vai dançar Tito descarado Bumbo na cara Baixo no groove Coneta atorando É o comentário de toda a cidade O que o meu paredão está tocando E se vai vendo Novinha no chão Devagarinho Novinha no chão Levantando o copo Dando a rodadinha E deixa o paredão Pipocado com as novinhas E se vai vendo Novinha no chão Devagarinho Novinha no chão Levantando o copo Leia a rodadinha E deixa o paredão Pipocado com as novinhas Bora, alemão Bora, donão Olha a pegada Olha a batida Alô, swing, vai É o rei do misturation Valter Luiz Alô, meu patrão Alô, sucedezo Moral.net, viu Tá com nós, viu Alô, JTL e gravações Meu patrão, canal do YouTube Alisson CD Tá com nós também, viu Valter Luiz O rei do misturation Bora, donão Vai, vai O rei do misturation Valter Luiz Bora, meu patrão E tem divulgações Fala, meu patrão RFC desoficial Tamo junto, meu patrão Quero ir pro forró Vai dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Quero ir pro forró Vai dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Chegando no forró Enquanto com a rapaziada Dessa caixa de cervejinho Como de catuaba Botamos no chão Tomando a rodinha Como de catuaba Bé a rapuca de novinha Quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró E quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Bora, alemão Bora, grandão Já mandou um abraço, meu patrão Tá sintonizado aí Lavinho do Brega No canal do YouTube Tamo junto, viu Alô, clube Barra Verde Bom Jesus do Piauí Tamo chegando, viu Quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró E quero ir Vou pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Chegando no forró Enquanto tá rapaziada Dessa caixa de cervejinho Combo de catuaba Botamos no chão Tomando uma rodinha Combo de catuaba É a Arapuca de novinho Quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró E quero ir Vou pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Olha a pegada, olha a batida, olha o swing, meu patrão Quer mandar um abração, meu patrão Fabrício CdS, Portal do Arrocha, meu patrão Juninho Alô, meu patrão, do Estação do Arrocha Tamo junto, viu? Walter Luiz, o rei do Misturation Bora, Aleman Bora, Danã O rei do Misturation Alô, meu patrão, Edson CdS, Moral de Barreiras, viu? Do grupo Edson CdS, Divulgações, essa é moral Alô, meu patrão, Bracinho CdS Meu patrão, pelo CdS original, do canal do Youtube, viu? O meu camarógio tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo do jeito que a gente quer E pega fogo um cabaré O meu camarógio tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo um cabaré, e pega fogo um cabaré, hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer, pode a pulseirinha que é por segurança ver Pode abastecer, pode abastecer, hoje eu tô pegando O meu camarógio tá lotado de mulher, tá cheio de novinha, tem solteiro e tem casado Depois da meia-noite nós vamos soltar o véu, vamos amanhecer numa suíte de motel O meu camarógio tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo um cabaré, olha aqui o meu camarógio tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo um cabaré Olha aqui o meu camarógio tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo um cabaré, olha aqui o meu camarógio tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo um cabaré Hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer, pode a pulseirinha que é por segurança ver Pode abastecer, pode abastecer, hoje eu tô pegando Meu camarógio tá lotado Tá cheio de novinha, tem solteiro e tem casado Depois da meia noite nós vamos soltar um véu Vamos amanhecer numa suíte de montão Meu camarógio tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo um cabaré Olha aqui o meu camarógio tá lotado, 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 lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo um cabaré Alô meu patrão do canal do Youtube, Ronilson CDs O Heldo Divulgações do Moral do Youtube, viu? Além da Esmar, CDs Grame, gravações e também divulgações, tamo junto, viu? Alô meu patrão, Minvaldo, da Perua de Frutas do Adorado, tamo junto, viu? Alô André CDs, Moral de Boquiara, tamo junto O Rei do Mistureixo, Valter Luiz Alô meu patrão, Adriano Condições, da Rádio Onda FM Programa Ondas do Corranejo, tamo junto, viu? Vai, vai, vai Bora, alemão Bora, nanã Olha que banda pra ser boa, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando o etapa swingada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino toque o forró e deixe de falar besteira Banda pra ser boa, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando o etapa swingada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino toque o forró e deixe de falar besteira Toque o forró, menino toque o forró Toque o forró, toque que essa banda é show Toque o forró, que o povo quer dançar Menino pode avisar que o Mistureixo já chegou Toque o forró, menino toque o forró Toque o forró, toque que essa banda é show Toque o forró, que o povo quer dançar Menino pode avisar que o mistureço já chegou O WhatsApp do sucesso é 011 São Paulo, 96216 3135, 011 São Paulo 948223, 627 Falar com Bahia Produções Alô meu patrão, já no CD, está 25 de março O rei da pirataria de São Paulo, tamo junto Olha aqui pra não fazer burra, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando, oitabana swingada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino, toque o forró e deixe de falar besteira Banda pra ser boa, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando, oitabana swingada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino, toque o forró e deixe de falar besteira Toque o forró, menino, toque o forró Toque o forró, e essa banda é show Toque o forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, o missureço já chegou Toque o forró, menino, toque o forró Toque o forró, que essa banda é show Toque o forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, o missureço já chegou Vai, vai Alô meu patrão, gel, vai ser desse Da Rua da Feira, Doutorado, Diadema, São Paulo Tamo junto, viu Pode tocar que é sucesso, viu Vai, vai Olha a pegada, olha a batida no swing, meu patrão Alô meu patrão, chiquinho cedezo, moral de barra Bahia E chiquinho cedezo, moral de chique, chique Bahia Alô meu chão cedezo, tamo junto meu patrão Qual é sua alegria? Cachaça todo dia Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu não vou morrer A ressaca passa, eu nem vou ficar com gosto de cachaça Eu não vou morrer, a ressaca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Ele bebe no copo na ponta do livro, ele bebe quentão Ele fica pirado fazendo gracinha, vai até o chão Ele bebe no copo na ponta do livro, ele bebe quentão Ele fica pirado fazendo gracinha, vai até o chão Eu não vou morrer, a ressaca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Eu não vou morrer, a ressaca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Alô do Patrão, Paredão de Neve, de Elson do Paredão, Maxi Dinho do Paredão, Banca de Neve Qual é sua alegria, cachaça todo dia Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra 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 Eu não vou morrer, a ressaca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Eu não vou morrer, a ressaca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Ele bebe no copo, na ponta do lito, ele bebe quentão Ele fica pirado, fazendo gracinha, vai até o chão Ele bebe no copo, na ponta do lito, ele bebe quentão Ele fica pirado fazendo pracinha, vai até o chão Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com um barco de cachaça Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com um barco de cachaça Ei, Tonho, é melhor você parar de beber, senão você vai morrer, hein? É, 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 vou morrer nada, nem quanto gosto de cachaça, meu filho É, é, o rei do Missunês, o Naltelo Luiz Alô, meu patrão, Cuscão da CD sempre, tamo junto, viu? Queria mandar abração, meu patrão, JN De Barro do Rio Grande, Bahia, tamo junto, meu patrão Alô, meu patrão, Rony Brasil, moral de Segipe Olha aqui de segunda a sexta, eu boto pra descer Sábado e domingo, eu boto pra beber, bebo whisky, Red Bull Eu vou me embriagar, sou mesmo pregozinho, boto mesmo é pra aturar Quando eu tô na balada, eu vivo biritano, só botando quente e farreando Sou rico, bem novinho, estou com as meninas, abro o som do meu carrão No porto de gasolina, olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro, e botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo, e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre certo Olha que eu tô enchendo o copo, e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo, e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre certo Valter Luiz, o rei do Misturation Alô meu patrão Ney, da banca de Mirabela, Minas Gerais, tamo junto viu? Meu patrão Odessa, é Deus, moral de Boqueira, Bahia É nóis meu patrão, toca! Olha aqui de segunda a sexta, eu boto pra descer Sábado e domingo, eu boto pra beber Bebo whisky, Red Bull, eu vou me embriagar Sou mesmo pregozinho, eu boto o mesmo pra torar Quando eu tô na balada, eu vivo biritano Só botando quente, e farreando Sou rico, bem novinho, estou com as meninas Abro o som do meu carrão, no povo de Gavirina Olha que eu tô enchendo o copo, e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo, e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre certo Alô meu patrão, Cariana CEDES O Moral da Paraíba, tamo junto viu? Alô galera do Jardim, a Belém na Mar Do Bado Bagunçado, meu padrão Pichimiga, Pitó, Piru e do Trele Da Dona Evânia, tamo junto viu? Alô meu patrão, Cleiton Rodrigues Da produtora Acranjo Produções Tamo junto hein? Alô meu patrão, Pacheco e Baleia Produções É nóis, é nóis Alô patrão, Vandelei, Alex Produções e Corpo Seguro É nóis meu patrão Olha que na minha fazenda tem uma cabitinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater a madeira nela Olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Olha na minha cabitinha Eu vou sentar madeira Na minha cabitinha Eu vou sentar madeira Na minha cabitinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela que deixa de besteira Olha na minha cabitinha Eu vou sem camadeira, na minha cabidinha Eu vou sem camadeira, na minha cabidinha Eu vou sem camadeira Olha a mulher, olha a que deixou de besteira Walter Luiz, o rei do misturation Bora, Lema Bora, Dona É o rei do misturation, Walter Luiz Olha que na minha fazenda tem uma cabidinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Olha na minha cabidinha, eu vou sem camadeira Na minha cabidinha, eu vou sem camadeira Olha a mulher, olha a que deixou de besteira Na minha cabidinha, eu vou sem camadeira Na minha cabidinha, eu vou sem camadeira Olha a mulher, olha a que deixou de besteira É o rei do misturation, Walter Luiz Um abração pra todo mundo que tá sintonizado Lá em Chique, Chique Bahia Tamo junto, viu? Ela encosta na parede E que tá o bumbum E que tá o bumbum E que tá o bumbum Ela encosta na parede E que tá o bumbum Ela tá beba, ela tá louca de uísque e red Eita forrazão Alô meu patrão, ventura Minha patrão, arroz Minha patrão, gisele As princesinhas do forró e companhia Tamo junto, viu? Alô meu patrão Meu primo, locutor, produtor Vital Suárez Produções Tamo junto, viu? Olha que chega no forrão Com disposição Depois de uma dose Ela desce até o chão Chega no forrão Com disposição Depois de uma dose Ela desce até o chão Vestido coladinho Tô correndo o perigo Ela tá estigada Ela quer mexer comigo Vestido coladinho Tô correndo o perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quica Ela não quer me parar Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quica Ela não quer me parar Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo Ela tá louca De uísque e red bull Ela escora na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bem, mas ela tá louca de uísqueira de novo Bora meu patrão, Rony Brasil, o Moral de Sergipe, viu? Alô meu patrão, Rob, se o CD do Moral.net Esse é o cara, viu? Estourado Alô, Devinho, gravações, é nóis pai Olha que chega no forró, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Chega no forró, com disposição Depois de meia, beba ela, desce até o chão Vestido coladinho, tô correndo o perigo Ela tá estigada, ela quer mexer comigo Vestido coladinho, tá correndo o perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro, que quer ficar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o mumbum, e quica o mumbum E quica o mumbum, ela escora na parede E quica o mumbum, ela tá beba, ela tá louca De um whisky Red Bull Ela encosta na parede E quica o mumbum, e quica o mumbum E quica o mumbum, ela escora na parede E quica o mumbum, ela tá beba, ela tá louca De um whisky Red Bull Alô meu patrão, Adriano Produções Da Rádio Onda FM Programa Ondas do Forró Beijo, é nóis, tamo junto Toca que é sucesso Alô meu patrão, Amarildo Lá em Boston, Estados Unidos O depurador dos artistas, tamo junto Meu patrão Alô meu patrão, Romário Paredão Forte abraço, seu amigo Do rei do me direto, viu Do ali, Marcelo, aqui são O cara que sente, o som de verdade, viu Tá vendo, amigo, que que é o meu limite Olha aqui meu filho que é doacha Não quero não Meu filho que é leite Não quero não Meu filho que é comer Não quero não Meu filho que é cachaça Olha, me dê papai Olha, me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê cachaça Whisky Me dê papai Olha, me dê papai Me dê papai Olha que eu vou Onde eu vou beber Eu não quero saber Eu só quero beber Ele fica tranquilo Ele não quer se chamar pra beber Se oferece Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pra mim Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pra mim Olha aqui meu filho que é doacha Não quero não Meu filho que é leite Não quero não Meu filho que é comer Não quero não Meu filho que é cachaça Olha, me dê papai Uhul Alô meu patrão da banca do Ney de Miravela, Minas Gerais Alô Ney, tamo junto Alô Cariel da CEDESO Moral da Paraíba Meu patrão Bandelei E Alex Produção de Porto Seguro tá com nós Alô meu patrão Cleito da Cândido Produções Olha aqui eu vou Hoje eu vou beber Eu não quero saber Eu só quero beber Ele fica tranquilo Ele não quer se chamar pra beber Se oferece Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pro Valtinho Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pra mim Olha aqui meu filho que é doacha Não quero não Meu filho que é leite Não quero não Meu filho que é comer Não quero não Meu filho que é cachaça Olha, me dê papai Olha, me dê papai Me dê papai Me dê papai Olha, me dê papai Me dê cachaça O uísque 51 figu Olha, me dê papai Me dê papai Olha, me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê papai Olha, me dê cachaça O uísque 51 Olha, me dê papai, me dê papai Aonde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Um amor que é tão grande, nunca mais se desfaz Com a bicharada grande, o boi fica demais É que a conta do motel está ficando pra trás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Minha mãe me deu a poça com o costume que eu tinha Namorar filha dos outros pela porta da cozinha Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Onde a vaca vai, o boi vai atrás Eu não vou na sua casa, pra você não ir na minha Você tem a boca grande, vai comer minha galinha Onde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Namorei uma garota, ela se chama Joana Só que eu moro em Tijuca e ela em Copacabana Onde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Alô meu patrão, lindo do paredão Gol do Nicola, 60 X, Alto Petrolina, Pernambuco Walter Luiz, o rei do Misturation Aonde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Aonde a vaca vai, o chifru do Batra É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pro bajão gabaralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer arrudeado de mulher É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pro bajão gabaralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer arrudeado de mulher É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pro bajão gabaralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer arrudeado de mulher Por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Bora balançar meu patrão, isso é o rei do Missouri Pra tocar nos paredões, usa o boteco de todo o Brasil Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de encher a cara, é só fazer os dias Olha por isso eu chapo coco, olha que eu chapo coco mesmo Olha bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo coco, olha que eu chapo coco mesmo Olha bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Vá, vá, vá Alô meu patrão, lá vindo o brega do canal do YouTube, tamo junto viu Mandar um abraço ao meu patrão André C.D. de Boquiara, Bahia, tamo junto viu Alô meu patrão, candidato C.D. de Lugações do Rio Grande do Norte, tamo junto Walter Luiz, o rei do Misturation Walter Luiz, o rei do Misturation Do Misturation, também fala de amor viu Walter Luiz, pros corações apaixonados Alô meu amigo do WhatsApp, do clube, da barra De Bom Jesus, do Piauí, tamo chegando viu E essa daqui também vai pro meu amigo Batoré, o bar mais moral do Adorado viu Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora Diz que eu não sou dela quem vai embora Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ela tá desatando Tá brincando, conquistava comigo dizia que era amor Agora que não tá descido, tá acabou É como uma ferida que não cicatrizou Bora alemão, bora dandão Bora se apaixonar Alô meu patrão, Sambro Rezende Grande cantor do Paraná, tamo junto viu Alô Demir do Chapa Quente E Mousse Pet Aquarismo Esses são os melhores estabelecimentos Tamo junto Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora E se eu não for ela quem vai embora Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ela tá desatando Tá brincando, antes tava comigo dizia que era amor Agora que não tá descido, tá acabou É como uma ferida que não cicatrizou Mais uma vez, tá torturando Essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ela tá desatando Tá brincando, antes tava comigo dizia que era amor Agora que não tá descido, tá acabou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou